Oi, pessoal! Tudo bem, gente? Olha o dia, hoje é sexta-feira, que eu tô soltando o vídeo das novidades da semana e da promoção. Por que eu tô soltando só hoje, gente? Nossos fornecedores estão todos de férias, gente, todos. Então, assim, foi muito difícil conseguir esses coltons aqui, ó, pra colocar pra vocês, porque eu tô com gente esperando desde o Natal pra comprar tecido, estampinha pequena. E eu não tô conseguindo, porque tá todo mundo de férias. Então, semana passada a gente conseguiu uma quantidade pouca. Chegou hoje, já separei algumas pessoas que estavam na fila esperando. E o que sobrou a gente colocou aqui, gente. Vocês podem ver, ó, os coltons estão muito bonitinhos, mas vocês podem ver que veio pouco de cada cor e pouco estampa. Porque o pessoal tá tudo de férias, viu? E nesse começo do ano, agora, pelo pessoal tá de férias, o colton fica realmente em falta. Então, gente, olha só. O que tem aqui, o que sobrou, eu pus na prateleira. Vou mostrar pra vocês. Então, quem for querer, pra essa semana, pra já costurar semana que vem, já pede, gente. Porque semana que vem não vai chegar, porque essa semana eu não consegui com nenhum fornecedor. Então, eu devo pedir semana que vem? Pra chegar na outra, então, pra vocês não ficarem sem costurar, comprem o de vocês. Eu vou passar devagarzinho, ó, pra vocês verem, ó. Olha as cores que chegou, chegou uns infantilzinhos. Esse aqui já tá vendido, gente. Vou ter que tirar ele daqui. Mas os outros, ó, todos os outros estão disponíveis, ó. Vou passar devagarzinho, pra vocês verem, ó, estampinhas tie-dye de florzinha infantil. Olha que bonitinho essas aqui, ó. Então, assim, os que veio, veio pouco. Essas aqui são de bonequinha. Esse de bonequinha, gente, tem dentro no vermelho, no azul frozen e no verdinho abacate, que eu vou mostrar aqui abaixo pra você. O verdinho tá aqui, ó, que é o de bonequinha. Então, quem for querer, corta. Esse aqui também, o de bailarina, ó, veio dele de novo, que é uma sapatilhazinha com lacinho de bailarina. Ele é cinza. Veio poar dessa vez também, poar pretinho de zebra, ó. Olha os infantilzinhos. Mostra devagarzinho, ó. Olha que lindos esses aqui, gente, olha. Essa pilha toda aqui, eu achei ela lindíssima, ok? Nosso coto é R$65,90 quilos. Esses aqui também chegaram hoje, ó. Esses aqui já tinha, mas eu vou mostrar porque tem uns lisos no meio, que chegou hoje, que eu coloquei, ó. Esses aqui, ó. Vou mostrar devagarzinho. Aqui abaixo, aqui, tem mais aqui. Deixa eu mostrar devagarzinho, ó. Pra vocês verem. Gente, esses aqui, ó, é o coton grosso. Coton 5%, ó. Tem no vermelho, salmão, romance, lavanda e vermelho, ok? Aqui abaixo, é malinha de algodão, viu? Da Minnie. Eu coloquei separado porque ela tá saindo bastante. Então, eu já coloquei separado. Então, aqui, ó, a gente tem malinhas de algodão, malinhas... Essas aqui tudo é malha de algodão. Esse lotezinho aqui inteiro, até na gatinha maria, ó, é PV, malha PV. A Minnie é malha de algodão, que abaixo temos mais malhas de algodão. E aqui, mais malhas de algodão também. Gente, chegou hoje, lycra pra cueca. Tem mais ali. Não, esses aqui já estavam aqui. Chegou mais estampas. Eu ainda não consegui abrir pra colocar aqui, viu? Mas vai encher isso aqui tudo de lycra pra cueca. As rendas bicolores estão aqui. Ali atrás tem mais. Olha que lindas. E o suplex, tá? Chegou o odalisca, romance, frozen. Esse aqui é azul marinho. E chegou esses caneladinhos aqui também. Pra quem gosta de fazer esse aqui. A gente tá do lado avesso. Esse aqui, ó, pra quem gosta de fazer moda praia, ó. Chegou esses aqui e estão lindíssimos, tá? Chegou também a reposição dos viés de dois meses. Gente, quem for querer viés, já pede os seus. Porque a gente deve ficar aí quase 30 dias sem o viés também. Por conta de quê? Fornecedor de férias, ok? Então, a gente tá com a promoção da semana também aí, novamente. Pra Minas Gerais acima de 100 reais, frete grátis. Pras outras regiões, acima de 300 reais essa semana, viu? A gente vai estar atendendo amanhã no sábado. Justamente por eu ter soltado a promoção hoje. E o tecido chegou só hoje, gente. Chegou hoje cedo pra mim. Por isso que eu tô soltando só agora. Porque não deu pra soltar antes. Porque não tinha tecido nenhum. Então, chegou agora. Vocês já podem estar me chamando. Amanhã a gente vai estar atendendo normal o dia inteiro. Domingo descanso. E a gente volta na segunda-feira, tá? Quem for querer ainda comprar e querer já adquirir. Pra não ficar sem na próxima semana. Já pode estar me chamando. Kits a gente tá tendo somente de 100 reais. Kits pra calcinha. De 50 a gente não tá tendo. A gente não pretende fazer o de 50 reais mais esse ano, viu? Então, vai ficar tendo só o de 100 reais, tá bom? Quem for querer, é só me chamar no WhatsApp. Que fica aqui abaixo na descrição do vídeo. Que eu vou estar atendendo vocês. Pessoal, eu esqueci de falar. Que chegou também junto com a leca de cueca. Chegou micro de poliamida, viu, gente? Chegou muitas cores. A leca de cueca baixou pra 69,90. A micro manteve o preço normal de 79,90. Vou colocar aqui. Não vai dar pra mostrar no vídeo. Mas chegou preta, branca, vermelha, rosa, roxa, mara, biscoita, azul, frosa. Muitas cores mesmo, tá? Quem for querer, pode estar chamando lá. Tchau, tchau.